Olá, meus amores! Estou de volta com mais um vídeo, viu? E olha, receita daquelas. Hum, uma delícia! Vamos lá? E olha, receita daquelas. Quatro xícaras de trigo, já coloquei aqui na vasilha e duas caixinhas de creme de leite. Eu vou acrescentar as duas caixinhas de creme de leite dentro aqui da vasilha com o trigo. Nada de sal, viu, gente? Mexe até virar uma massa. Agora eu vou colocar aqui, viu, pra amassar. Colocar a mão na massa, gente. Se ficar faltando um pouco de trigo, vocês acrescentam, jogam em cima, viu? Pra poder virar uma massa bem... Olha, gente, já consegui aqui amassar bem. E aí, na hora que você vai saber que tá bom, é quando ela não tá mais grudando na sua mão. Mas só que vocês vão colocando, acrescentando um pouquinho de trigo, viu, nela, até ela parar de grudar na mão. Aí vocês vão... é a hora que a massa tá boa, viu? Eu vou colocar aqui pra amassar no... um rosto desse. Se vocês não tiverem, tem também a opção da garrafa, viu? Vocês podem amassar. Vou separar um tanto de massa. Deixar reservado. E vou amassar esse tanto. Depois que eu consegui esticar bastante a massa, agora eu vou com uma xícara dessa aqui, essa xícara é de 200ml. Aí você pega, você procura o que você achar na sua casa, né? Porque eu não tenho também, é, alguma coisa que definha, né? O tamanho. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Aí eu vou tirar. Eu vou mostrar pra vocês, viu? Como eu já preparei, né, a carne moída, vocês podem fazer também com frango, esfiado, o recheio de frango, de carne moída, vocês que escolhem. Aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui, como é que eu vou fazer o pastel. Esse pastel aqui, ele tá saindo pequeno, né? Porque a xícara que eu tirei, a medida é pequena, mas vocês podem ter uma xícara maior ou ter uma vasilha maior, né? Que dê pra vocês fazer. Agora eu vou pegar o garfo, né, aqui e fazer assim. Viu, gente? Olha, gente, super fácil, não é difícil não. Pensa numa coisa que é fácil. Fazer pastelzinho. Ó. Aí eu vou fazer, gente, aqui tudinho. Viu? Aí depois eu vou ver quanto deu, aí eu falo pra vocês. Gente, olha, acabei de finalizar os pastéis. Deu oito pequenininhos. E treze grãos. Viu? Agora eu vou fritar. Olha, meus amores, agora já tá quente o óleo. Então, eu vou colocar com cuidado. Vamos colocando, viu? Dois. Até essa sua panela de couro pequena, você coloca três. E eu vou colocar quatro aqui, que dá um espaço, que a panela é grande. É rápido, viu? Porque a panela tá quente. Olha só, gente. Acabamos de fritar. Agora eu vou provar na frente pra vocês, vocês terem como é louco. Hum. Uma delícia, viu? Olha, meus amores, se vocês gostaram, vou dar essa receita super fácil, dê o seu like, se inscreva, viu? E também comente se vocês quiserem. Muito obrigada, viu? Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.